Mais um bocadinho Mas e a plantinha? Opa! Passou? Volta, meu pai do céu Bom dia, bom dia E aí, meus amores? Que Deus abençoe grandemente aí, tá? Aí, ó Descendo a serrinha Aqui de... Agora já dá pra largar uma a mais aqui Marília Ontem deu uma chuva Uma chuva lá no posto Vocês não estão entendendo, não A noite Não consegui regular o freio Muita chuva E agora a gente foi saindo Daqui de pouco eu paro numa rampa Aí a gente, né? Dá uma reguladinha Mas... Aí, ó Aqui a gente não tá tão pesado, né? Aí ele segura de boa Freio motor Da mão devagarote Aqui em Pibuco a gente dá a mão coradinha ali Conforme eu falei ali pra vocês, ó Já qualifica o ledeado aqui, ó Agora já dá pra soltar Seu povo ali embaixo já soltou, né? Porque a serrinha já acaba aqui Não precisa segurar mais tanto assim É nóis e quem? Nossa plantinha Que a gente ganhou, ó Esqueci o nome dela Esqueci o nome dela É um nome bem diferentão, né? Gente, pensa Buraco, buraco, olha Nossa senhora Nem parece que a gente paga pedágio, viu? Sá senhora do céu Uma trepidação Que, ó Você tá maluco É forte demais, sabe? Aí uns 10 minutinhos já parado, ó Eixo por eixo Tróximo vai Ando um pouquinho e para E o Brasil Não sei se vai liberar agora Balança móvel Gente Vai agora? Ó, tá vendo? É tipo uma esteira no chão Cinco quilômetros por hora Não anda nenhum Tamo ferrado, né? Quando eu olho só Todos esses montoeiros Deixo aí, ó Demora pra caramba E agora? Será que vai? Tem que parar certinho ali, ó Meu pai do céu Será que atrasa a viagem? É que o espelho, ó A pessoa não enxerga direito lá na frente Vamos ver aqui, ó Como é que funciona o leriado Um por hora, ó Eu acho Parou Vamos lá Ah, ele dá um Esquerda pra cá Pra minha direita Ai, meu Deus Tá difícil nossa communication É direita, menino Aí você joga um pouquinho pra lá Tá Tá É, você falou Joga pra esquerda E não botando pra lá Aí atrapalha tudo Desculpa aí Oh, imagina Próximo Mais um bocadinho Mas e a plantinha? Oh, passou? Volta Meu pai do céu Olha o serviço Parou Deu um Próximo Passou também? Aí Na medida Mais um Gente Eu acho que só tenho cinco eixos Deu bom? Ué, gente Eu acho que o negócio cresceu, Lívia Mais eixo que não é possível Valeu É nóis Já derrubaram um cone ali, ó Gente, parei agora aqui no posto, ó Deixa aqui O que eu perco também É Pô, eu falei pra vocês Tá bem ruimzinho, ó, né Bem ruimzinho de freio Aí eu vou regular Pense aqui Tem uma rampa Ela só é estreitinha Mas ela é Ela é boa Dá altura boa Só que eu vou ter que deixar vocês Os contra aqui, ó Porque senão vai ficar de costas Deixa eu Aí vai ficar um pouco escurinho Mas dá boa também, ó Acho que dá pra vocês me verem Mais ou menos, né Gente, pensem na dificuldade Quem que é esse? É aquele litro aí pra me ajudar Ai, Jesus amado Sempre assim, né Nossa, olha Caiu um quilo de terra De se escatar Melhor Fechou, bichinha Nossa Você veja Por incrível que pareça Tá Não sei, gente Eu Precíssimo, sabe Deixa eu Vou colocar vocês aqui Porque eu acho que Vocês vão enxergar bem melhor Eu acho Aqui, ó Essa aqui já amoleceu Até a gente chegar lá também O Santarém já tá Igual a essa aqui, ó É muita terra Deixa eu Vou abrir mais um Um golinho Essa aqui já tava mais longe, né Deixa eu ver aqui Nossa, essa aqui Então tá Emperradinha Gente Agora fechou Fechou Um pouquinho mais Solta aqui Não tô confiando Esse trem Ó Tá vendo Prochou Ela tá mole Essa aqui Ó Essa aqui tá estranha Ela tá firmada Ó Essa aqui tá certa, ó Na relógio que eu gosto Cada um mexe De um jeito que gosta, né Tem plateia? Gente Olha só É Ai, eu nem sei se eu Cumprimentei vocês, né Vou cumprimentar agora Olá, meus amigos e minhas amigas Tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique Bacanizado Graças a Deus Palco do momento Aparecida do Tabuado Aqui no Mato Grosso do Sul Eu quero reportar pra vocês Olha, eu tava guardando aqui Minhas coisas, né Minha bagunça E... Aí, gente Eu fui tomar banho E quando eu cheguei lá No banheiro Eu tomei meu banho Tudo Só que eu só tava com... Olha só o tamanho do meu sabonete Bem titiquinho Acabou Eu esqueci, sabe De levar uma barra maior, né Tem gente que gosta de sabonete líquido e tal Eu gosto desse de barrinha mesmo E aí, gente Chegou uma moça lá E me pediu Sabonete emprestado A sorte Que eu sempre tenho Aqueles sabonetinhos de hotel Que eu vou pegando E guardo aqui Porque uma hora sempre precisa Então Aí eu acabei Dando pra ela Fazer sabonetinhos, sabe Aí depois disso Ela veio me pedir Escova emprestada Eu falei Escova dela de cabelo Eu falei Moça Eu... Gente, eu não empresto, sabe Escova de dente Coisa que é muito pessoal A gente não deve, sabe Emprestar Escova de cabelo Essas outras coisas, né Tipo Igual o sabonete O sabonete também é íntimo Mas só que Eu acabei dando, né Aquele... O que eu tinha Ali Escova, sabe Pra escovar o pé Escovar chinelo As pessoas Vêm pedir emprestado Gente do céu O que é isso Não tem pasta de dente Sabe O creme dental Vêm pedir também Só que daí Creme dental, né Você Coloca Dependendo da pessoa Já esfrega na escova Já Já deixa Já o tubo de pasta Sabe Eita Eita Nós Como é que Eu fico pensando Gente Como que pode Como que pode Você ir pro banheiro Tomar banho Sem levar nada É umas coisas assim Sabe Que não Não entra na minha cabeça Eu levo uma mala Que todo mundo Acho que Que eu vou viajar Mas eu carrego de tudo É secador de cabelo É escova É pente É creme Sabe Mas eu não sei O que acontece Não sei O que acontece Gente Mas são coisas assim Que são Tipo Muito íntimo Sabe Não tem como Ficar emprestando Ah é É complicado Complicado Mas enfim Aqui dentro Já não cabe mais nada Porque pense Uma maletona Mas tá lotadinha Uma lotadinha Depois Gente Então é isso aí Ah Outra coisa também Que vocês estão me pedindo Esqueci de falar Vou colocar aqui embaixo A caixa postal Pra quem quiser Quem não sabe Ir lá na bio Do instagram Eu vou deixar aqui embaixo Então Pra vocês Aqui ó A caixa postal Tá E também Vou colocar ali O link Do nosso ebook Pra quem não adquiriu Que pediram também Mais um tempinho Né Por causa do Do din-din Eu vou deixar também Aqui embaixo Como que vocês Fazem aí Pra acessar Tá bom Então é isso aí Gente Por hoje é só Partiu dois metros Agora né Ai Tô colando já Gente Porque no sul No sul Tá Aquele friozinho Tá todo mundo Reclamando Já tão reclamando Porque o inverno Mal começou E Tá bem friozinho Pra até lá E eu já fugi Porque eu prefiro Mil vezes Como vocês sabem É esse calorzinho Aqui ó Mas tá gostosinho Sabe Tá fresco Não tá tão quente assim não Tá bem gostosinho Dá pra dormir Sossegado aqui ó Com meu cobertor Gente Então é isso aí Amanhã tem mais Da nossa novelinha Da vida real Vou reportando Tudinho aí pra vocês Deu certo ali agora Então É isso aí gente Não percam Nos próximos capítulos Que Deus abençoe a todos Muito obrigada Pela companhia E amanhã tem mais Não percam Beijo beijo E fiquem com Deus E amanhã tem mais